Fosso Cataratas que precisa buscar um resultado positivo, autoriza o Thiago Perini, mexe na bola o Fosso, está valendo o Atlântico e Fosso Cataratas, você acompanhando, peraí que acabou entregando de graça, batida na trave, tira em cima da linha, não entra, que jogada sensacional agora. Batida, Peixe defende, sobra mais um chute, gol do Atlântico, Pedrinho, número 17 a dele, na bola que sobrou, tentou de esquerda, bate e rebate na defesa, quando volta ele soltou a perna direita, uma pancada no canto alto do Peixe que nada pôde fazer, abre contagem a equipe do Atlântico, faz a finta para cima do primeiro, vem avançando, o PL bateu de esquerda, Peixe defende. E o Lepo reclama a ação, agora no banco do Fosso, e vem Atlântico, gol do Atlântico, gol do Atlântico. Na jogada de linha de fundo, lançamento longo, olha o domínio, a finta, evitou a saída pela linha de fundo, e o Gessé foi esperto, tomou a frente do delegado que cochilou, o delegado deu uma dormida no passe do Wagner para a área Gessé. Wilson faz bem o pivô, Pedrinho bateu cruzado, a bola desvia na defesa do Fosso, é mais um lateral. O passe errado, e vem Atlântico, Peixe. Que vem segurando tudo também o Peixe, hein, no início é um bom barulho. Protege bem, no meio de dois, tentou escapar, boa recuperação, a batida! Gol do Atlântico! Chape, número 10 a dele. Na tentativa do Tiaguinho de girar no meio de três marcadores, o Devão chegou a bater na carteira, então o passe cruzado, PL, vem puxando o contra-ataque, Wagner bateu para fora. Para, olha, passe para o Elenilson, domina, recomeça na metade defensiva, quando zero o cronômetro, final de primeiro tempo no ginásio esportivo e recreativo Atlântico, no Rio Grande do Sul. O Atlântico vai para o intervalo, vencendo 3 a 0, uma boa vantagem para o Atlântico nesse primeiro tempo. Vamos ouvir os personagens, e vamos para mais 20 minutos de muita emoção. No ginásio esportivo e recreativo Atlântico, o time da casa vencendo o Fosso Cataratas pelo placar de 3 a 0. Passa por elevação, o toque de cabeça, da marcação, tentava a ligação com o Elenilson, e veio o William! Para bater de bico, foi travado pelo Moura, escanteio. Às vezes a gente, é o que dá para perceber daqui. Olha o Neto! Gol do Fosso Cataratas! Neto, número 25 a dele! Recebeu o passe do Peixe, ajeitou no pé esquerdo, passa pela bola, pancada, Peixe! Passando a devolução do William, a batida, Peixe! Elenilson pega a sobra, leva no fundo, rolou para o William, Peixe de novo! William, Pedrinho de primeira! Bateu para o chão essa bola, ela pegou um efeito, ela é até meio estranha. Eu pensei até que o Peixe tinha... Saída errada, a batida, Peixe, a sobra! Gol! Gol do Atlântico! Dele e vão, número 20 a dele! Na insistência do Pedrinho, que recupera a bola no ataque dentro da área. Chutou... Elenilson, que jogada, a batida, Peixe! De lado, o Eric tentou a finalização, a reposição manual, o toque de cabeça na trave! Gol do Atlântico! O William, número 7 a dele! Contou com a sorte nessa! O passe manual! Uma linha de fundo, o Peixe tenta a jogada individual, 3 segundos para o fim do jogo, quando zero cronômetro, final de partida, no ginásio esportivo e recreativo Atlântico em Erechim. O time da casa vence a equipe do Foz, pelo Deivão, pelo William, pelo Pedrinho, pelo Chape e pelo Gessé. O Neto descontou para a equipe do Foz Catarata.